Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido eu, homem da casa aos seis anos Movo no canto todo, TV enrodo, pronto pro lodo, tímido, boa, somos reis Mano, olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento Eu me morro pelo solo, onde reinamos Fondo, pondo os finais na dor, como Doril, a na dor Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho ou não Creio o medo, a mão em meio, a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio, pronto e deitamos Jesus, turma, fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, zinchada no ombro e nada vim, nada enfim Recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panela vazia Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome, sou terror dos clone Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Me acostuma aqui de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos maior, nos basta só sonhar, seguir